A dignidade é uma coisa central em tudo que se produz em termos de arte e na vida das pessoas. É porque a vida não se vive duas vezes. Fala um monte do filme, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre o mito Eduardo Coutinho e sua arte de contar histórias. Depois da vinheta eu conto pra você. É incrível e ao mesmo tempo difícil falar de um cara tão excelente como Eduardo Coutinho. Sua trajetória começa um pouco diferente, mas no caminho de retratar a realidade. Coutinho trabalhou por muito tempo no Globo Repórter. E foi por intermédio da Globo que ele conseguiu fazer seu primeiro documentário juntando sem querer o passado e o futuro. Digo sem querer, pois ele começou a gravar no início da ditadura militar. Parou por conta do regime. Anos depois ele retoma as gravações com as famílias registradas na época. No seu primeiro doc chamado Cabra Marcado para Morrer. Trouxe essa linguagem audiovisual especial de unir o passado, preto e branco, ao futuro colorido. E por se tratar de algo inovador, trouxe grande repercussão nacional e internacional. E é assim que a escola Eduardo Coutinho começa a nascer e trazer inspiração para tantos outros cineastas. Eu mesmo fiz o documentário do meu TCC com uma inspiração muito forte no jeito Coutinho de gravar. Se você quiser dar uma conferida, o link tá aqui no card. Acho que até hoje ninguém sabe explicar. Nem mesmo o Eduardo Coutinho era claro na explicação de como ele conseguia deixar o entrevistado tão natural. Porque o principal problema de um cineasta de documentário é transformar a gravação em um bate-papo. Pois a pessoa se sente acuada quando vê a câmera. É muito foda o take da câmera de segurança em que o Coutinho entra a passos firmes com a equipe atrás lhe seguindo como um verdadeiro líder. Obviamente que ele não chegou do nada. Ele tinha uma equipe muito boa que pegava as histórias dos moradores do edifício e apresentava para o Coutinho que selecionava as melhores na visão dele. É curioso o trabalho com pessoas comuns que têm histórias de vida e de luta. Ver a relação com a música e o sentimento de qualquer pessoa que se identifique. Apesar da sua morte horrível, sendo esfaqueado pelo próprio filho esquizofrênico, Coutinho deixou um legado que jamais será esquecido. No esquizotípico, um tipo de doença psiquiátrica. Por isso, ele foi considerado inimputável. Isto é, não pode ser responsabilizado pelos atos que comete. Por ordem do tribunal, Daniel Coutinho será internado em um estabelecimento oficial para doentes mentais pelo prazo mínimo de três anos. Eduardo Coutinho foi morto em casa a facadas pelo filho no dia 2 de fevereiro do ano passado. A mulher do cineasta também ficou ferida, mas sobreviveu. Na época, Daniel confessou o crime e foi preso em flagrante. E todo jovem que começa no mundo audiovisual e do cinema precisa conhecer o trabalho dele. Quando eu estava na universidade e fui apresentado à filmografia de Coutinho, minha cabeça explodiu. Temos tanto talento e a massa só dá atenção para as malditas comédias. O cinema nacional é muito mais que isso. E se você é um filmmaker ou apaixonado pelos filmes, você tem o dever de conhecer Eduardo Coutinho. A maioria dos seus docs estão disponíveis completos aqui no YouTube. Só pesquisar pelo nome do Coutinho que aparece os docs. Você gosta do nosso canal? Quer ajudar e ainda ganhar prêmios incríveis? Então clica na campanha do Apoia-se e ajude o canal a se autossustentar. E se torne fonte de renda para pagar as contas para que eu possa me dedicar 100% ao canal. Muito obrigado pela sua audiência. E viva Eduardo Coutinho. Tchau. Eu acho que é melhor eu sair assim, smooth, né? Vai embora, pois me resto conselho e alegria De saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais É de mim que você gosta mais